Vocês que tem um fone desse aqui, ó, que quebrou, vem aqui, ó, vamos consertar ele, ó. É uma borrachinha aqui, é só abrir ele, ó, esponjinho, ó, eu coloquei essa pecinha aqui, ó. O que ele quebrou aqui, ó, é bem frágil, ó, essa pecinha aqui, ó, essa pecinha aqui, ó, essa peça aqui, ó, ele vai amassar ela, ela vai ficar assim. Vai pegar o fone aqui, vai abrir o furinho aqui, pode usar uma furadeira, ou uma vela, esquenta, abre o furinho nessa parte aqui, abre outro furo aqui. Vai. Aqui, ó, nessa outra parte, se não tiver essa peça aqui, se ela não tiver aparecendo, é só tirar aqui, ó, e aqui você pode puxar ela. Depois de colocar, ó, fecha ele, vai aqui no furinho. Você pode pegar um parafusinho e cortar o parafusinho com uma serra, ou achar um parafusinho pequeno aí, se tiver um parafusinho bem pequeno assim, ó. Pode pegar um parafusinho comum e encerrar ele com a serrinha que ele fica assim pra não ficar, pra não sair a ponta. Mas cuidado com o fio. Porque ele tem um fio aqui por dentro. Só deixar o fio aqui de lado. Pronto. Ó. Às vezes, aqui você vai colocar do jeito que você quer. vai pegar a borrachinha aqui e vai fechar ele de volta. Colocou a borrachinha, ó, bem fácil. Colocou a borrachinha, ó. Fio, ó. Eu encapei o fio aqui com fita isolante pra reforçar. Colocou a borrachinha. Você pega a borrachinha, ó. Travou. Olha como ficou, ó. O parafuso aqui, ó. Se você não tiver o parafusinho sem ponta, você encerra a ponta dele. Olha como é que ele fica pronto. Você pode pegar uma fita isolante, passar aqui, ou aqui se você quiser também. Encer countries. Por favor. Da, por favor.